DJ Paulinho tava no baile escutando o som bolado Várias novinha mandando num rebolado Até então tá suave, elas tão só instigando Quando o mais se ajoelhou e logo veio mamando Novinha, tu é maneira Pode vir mamando e faz meu pau de mamadeira Novinha, tu é maneira Pode vir mamando e faz meu pau de mamadeira Novinha, tu é maneira Pode vir mamando e faz meu pau de mamadeira Tava lá no baile escutando o som bolado E as novinha mandando no rebolado Até então tá suave, elas só tão esticando Quando ela se ajoelhou e logo veio uma mangue Novinha, tu é maneira Pode vir mamando, faz meu pau de mamadeira Novinha, tu é maneira Pode vir mamando, faz meu pau de mamadeira Novinha, tu é maneira Pode vir mamando, faz meu pau de mamadeira Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br paulo.amorimoficial